Eu tô estressado e ele fica com gracinha Ontem montei meia noite e me arrumou mais de escupim Então, então tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré junto com a mulher Eita louca Vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho É verdadeiro cabaré, é só condição Na casa dos machos eu encontrei um patrão Esse é o papo da Pocahontas, hein? Vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu tô estressado e ele fica com gracinha Ontem montei meia noite e me arrumou mais de escupim Então, então, então tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré junto com a mulher Eita louca Vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho É verdadeiro cabaré, é só condição Na casa dos machos eu encontrei um patrão Esse é o papo da Pocahontas, hein? Lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho Eu vou dormir lá embaixo na casa dos machos Pode ter certeza que lá eu me acho